Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias para a festa TikTok, que é uma febre entre os jovens e a criançada. Tem muita coisa legal, muita coisa colorida, bem criativa, que vocês vão poder usar em casa. Comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu reproduza aqui no canal para vocês, o que vocês mais gostaram, o que vocês gostariam de aprender por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.